... 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 mede muito, o Paulinho é mesmo quente, aquece mesmo, então eu penso eu que o Acosta vai tentar de qualquer maneira ali arrumar umas confusõezinhas qualquer com o Paulinho levam mesmo um soque, mas depois o Acosta também lá vai e depois rebola outra vez enfim, isso é o clima da taça é o clima da taça deixa-me referir-te uma curiosidade sempre que há um livre ou um pontapé de canto perto da área do Porto Jardel quando recua, diz a Hilário para socar a bola, para não tentar agarrar a bola é uma instrução que Jardel não se cansa de dizer ao guarda-redes do Porto Jardel tem boa memória, deve ter visto o jogo antes deve ter visto lá o goleirão o James a vacilar e agora não quer que aconteça a mesma situação com o guarda-redes dele e agora vai saber atirar a bola para fora, Paulinho Santos está caído no relevado já com a equipa médica do Futebol Clube do Porto o Acosta se queixa agora do Paulinho me parece que o Paulinho e vai ser substituído o Paulinho o Acosta deve ter dado lá qualquer morro no Paulinho decorrente daquela jogada anterior bom, aqui no lance estamos a ver aqui estamos aqui a ver por aqui, mas é um pouco longe talvez com o pé não estou a descurtir não onde é que está o Paulinho ali atrás é uma cotovelada aqui, é uma cotovelada aqui no canto é, e sai de maca é, o Acosta deu efetivamente uma cotovelada no Paulinho Santos Paulinho Santos sai de maca é, ele tem o lado direito ali o ligeiro aparentemente o ligeiro afundamento não sei, Pedro Ramalho se vais conseguir recolher informações estamos a ver aqui estamos a ver repara, vê-se o afundamento que eu estava a fazer referência ele afunda o malar é, de facto não esteve bem o Beto à costa bom, mas agora a equipa do Futebol Clube do Porto Carlos Mozart para já irá ganhar mais profundidade ofensiva já que se sabe que o Rui Barros é um jogador muito mais ofensivo do que o Cheinho mas por outro lado perde aquela agressividade